VIVA O PEDGE! 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 Abraça a sua casa! Eu vejo o planeta! VIVA O PEDGE! VIVA O PEDGE! VIVA O PEDGE! Vai sobrar pra mim isso aqui! Oi, tudo bem? Já fez alguma coisa pelo nosso planeta? Depende, qual é o planeta de vocês? O mesmo que o seu e ele precisa que você faça a sua parte. Tá bom, qual é a minha parte mesmo? Várias coisas, por exemplo, você pode fazer xixi no chuveiro pra economizar água da descarga, entendeu? Não seria melhor tomar banho na descarga pra economizar água de chuveiro? É, é meio higiênico, né? E você sabe que esse negócio de higiene, isso aí vai contra várias espécies do mundo animal, né? Ah, é? Como assim? É porque quando você lava as mãos, meu amor, você mata vários seres vivos. Não, bactérias. Bactérias, mas as bactérias estão aí há milhões de anos. Elas começaram tudo aqui no planeta. Sim, acontece, mas se eu não mato bactéria, ela me mata, entendeu? Pois é, mas é isso que todo caçador de animal fala. Se eu não matar o bicho, o bicho me mata. Sim, não, mas olha só. As bactérias, elas não entram em extinção. Eu não entendo esse negócio de vocês com o bicho entrar em extinção. Tem que ser extinto, meu amor. Imagina se os dinossauros existissem até agora. Estaria eu conversando com você aqui na avenida, passaria o dinossauro Rex, esmangaria a gente atrasado pra reunião do trabalho. Vocês falam cada coisa, olha lá, ó. Não, mas acontece que eu... Você fecha a água do chuveiro enquanto passa shampoo no cabelo? Não, meu amor, eu fico morrendo de frio, não tenho tanto cabelo assim, que essa economia toda possa valer a pena. Se todo mundo pensar assim, ninguém faz nada, cara. Mas se todo mundo teremia ao mesmo tempo, vai causar um terremoto. Terremoto, furacão, tsunami, tudo isso. É a natureza, se vingando do bicho homem. Olha, eu acho muito estranho esse argumento de vocês, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil não tem vulcão, não tem terremoto, não tem tsunami. Isso significa o quê? Que o brasileiro é bonzinho? Opa. Não, não, peraí! Não, não! Volta aqui! Olha só, eu gostei de você, entendeu? Eu gostei da sua sinceridade. Você tem certeza que você não quer se engajar na nossa causa? Mas qual é a sua causa? A preservação da água da privada? Não, 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 não é só isso, entendeu? A gente luta pela paz, pelo amor livre. Ah, pelo amor livre? Ah, tô começando a gostar dessa sua luta aí. Mas eu queria te fazer uma pergunta sincera, que tem a ver com a contaminação de gases no planeta. Seu sovaca, ele é cabeludo, não? Qual é? Isso não é da sua conta. Se a minha privada é da sua conta, seu sovaca é da minha conta. Custa é mostrável? Ah, tá ótimo. É que eu conheci uma alemã, que ela tinha um estufinho ensando aqui, parecia bigodinho de Hitler. Nós transamos depois, a contaminação era tão grande, que ao invés de acender um cigarro, acendiu o charuto. Dá uma piscada, é uma coisa super sincerosa. Eu acho muito cafajesta. Não, mas ser cafajesta é ser sincero, né? Você não acha? Vem cá, chega aí. Eu quero te aposentar minhas amigas. Ah, você tem umas amigas? É bonitinhas? Lindas, cara. Ó, minhas plantas. Vem ver. Ei, meninas, tudo bem? Como é que foi o dia hoje? Olha só, sinceramente, eu não vejo nenhum problema em você conversar com as plantas. Eu mesmo, agora, acabei de esculhembar uma árvore que amassou o barachogo do meu carro. O problema é se você ouve as plantas responderem de volta. Você ouve? Tô, claro. Você acha o quê? Que eu falo sozinha? Claro que não. Desde quando você é maluca, né? Tá aí, cara. Desde quando é maluquista a gente se comunicar com a natureza, entendeu? Ó, os bichos, eles falavam com o Sr. Francisco de Assis. Peraí, venga. Os bichos falam com você? Não, eu não sou tão maluca assim. Ah, cara. Jack! Ei! Oi, fofinhinho! Ei! O bonitinho da mamãe, hein? Me diz, me diz, tudo bom? Você quer conhecer meu novo amigo? Hein? Vem, vai lá, vai lá. Vem cá, você quer alguma coisa pra beber? Não. Eu tenho um suco de copaíba com manacabiú, tá afim? Não, não, não. Eu não quero isso, não. Olha só, eu fui no médico, fiz check-up, eu tô ótimo. Tenho certeza? Tenho certeza no seu alho, tem... Eu tenho um suco de parapopéba. Não, Deus me livre, olha só, você não tem laranja, limão, uma coisa simples? Ah, não. Ah, então foi difícil, não? Vem cá, você... e a gente faz o quê, então? Hoje? Olha só, tem a novela 2.8, que começa às 9h15, né? Hoje é o último capítulo, uma reprisa amanhã. Parece que tem um final que é um segredo, mas já deu no Jornal Nacional, é sensacional. Não vai rolar, eu não tenho TV. Você não tem... ah, tadinha. Eu tenho meu TV preto e branco usado na minha casa, é que eu te dou. Não, não, se o dinheiro é a princípios mesmo. É que, em princípio, a novela realmente fica ruim, mas você sabe que depois de uma engrenada... Aquela hora que você falou, assim, que você era adepta do amor livre... Assim, na prática, isso significa exatamente o quê? Ah, cara, significa que as pessoas são livres, entendeu? Livres pra amar quem elas quiserem, sabe assim? Sim. Ah, mas isso não significa que vai rolar alguma coisa entre nós, você não vai sair por aí dizendo que me ama, não, né? É, eu achei que você tivesse engajado, assim, na minha causa. Não, eu tô engajado em várias coisas suas, né? Ah, apressadinho você, hein? Não, só apressadinho antes, pra depois dar uma, sabe, uma relaxada, uma tranquilidade. Ah, sim. Peraí, quem é essa aqui, ó? Quem é essa? Gente, parece como você. A sua avó é essa aqui, de gola rolê? Não, é a minha mãe. Tomara que caia. Tá de quê? Tomara que caia. Tomara que caia isso aqui? Gente, caiu demais. Tem uma papada desgraçada, hein? Você tem que tomar cuidado. Sua família tem uma forte tendência pra puda. Mas... eu vou fazer um suco de maracujá. Não, peraí, não faz nada, não, não. Eu só desisti. Acho melhor a gente não engrenar nada agora. Não vai dar certo. Eu não quero terminar a minha vida transando como obesa pelancuda. Obesa pelancuda? Você tá me chamando de obesa pelancuda? Não, não dá pra você. Você não é agora, mas será. Poxa, porque toda mulher adora dar tapa na cara do homem quando você sente o vendido? Não tem outra coisa a fazer? Dá um chute, dá um soco. Vai! Porque eu sou sincero.